Fala galera, seja bem vindo ao canal HeavyArm, Major falando, e galera hoje é dia de Clash Royale aqui no canal, hoje eu vou mostrar pra vocês um deckzinho novo aqui, meu deck novo né, que tá dando muito certo pra mim, ele é um deck que funciona como se fosse uma armadilha de feitiços do cara, eu tenho ali cartas Splash como o Exército Esqueleto, a Gangue de Goblins, tem a Horda de Servos e tem o Barril de Goblins que é o que a gente chama aí da armadilha pra roubar o feitiço do cara, e aí se você conseguir roubar com o Barril de Goblins, você tá liberado pra usar Exército Esqueleto contra qualquer tanque né, no caso Golem, Gigante, o que ele colocar ali, a Gangue de Goblins também ajuda muito a defender tropas grandes depois que o adversário já tá sem o Zap ou sem Flash, e também a Horda de Servos né, que é muito forte aí também contra tanques, pra atacar a gente tem aí o Gigante e tem o Balão que é o combo mais forte desse deck né, mas muitas vezes quem leva a partida acaba sendo o Barril de Goblins ali com o Gigante como tanque e é show de bola, eu espero que vocês gostem aí e testem esse deck aí quando vocês puderem né galera, então beleza, vamos lá, vamos jogar umas partidinhas aqui na Arena 9, estamos com 2710 troféus mais ou menos né, e é isso aí, pegamos o Christian do YouTube RS, que beleza né, um parceiro aí, vamos ver se ele vai mandar joinha, não mandou também não vou mandar não, mas ó, mas vamos lá, vamos começar com o nosso Barril de Goblins aqui logo pra ver se a gente consegue roubar algum feitiço dele, ele acabou defendendo ali com o Cavaleiro, levou bastante dano na torre né galera, quase 400 e pouco de dano, e é isso aí, vamos lá, vamos defender com o Exército Esqueletos, provavelmente ele vai ter alguma coisa ali ó, deu um zap, mas eu não vou botar mais nenhuma carta ali não galera, vou levar pouco dano do corredor e tá tranquilo, vou sair aqui com o Gigante na frente, junto com essa Mosqueteira aqui que tá com a vida cheia, e vou tentar dar dano naquelas torres ali ó, vamos lá, que ele veio de lançador, vou tacar aqui a minha Horda de Servos, já que ele não tem zap, preparei aqui um Barril de Goblins, eu não vou tacar galera, vou esperar aqui um pouquinho ó, agora ele tacou ali o Tornado, seria até bom eu ter tacado né, mas, vamos tacar agora de uma vez, pra gente tentar roubar outro feitiço dele, ó, dessa vez foi o zap, e assim mesmo demos algum dano ali né galera, tamo bem até agora na partida, tá tranquilo, vamos esperar aqui pra ver onde que ele vai colocar alguma carta né, vamos ver se vai dar tempo né, do nosso Elixir encher, se não encher vamos tacar aqui a Gangue de Goblins, pra não desperdiçar o Elixir né, ele tacou o Exército do outro lado né, acho que foi meio que junto ali né, deu muito azar, mosqueteiro aqui atrás, vou botar o Gigante aqui na frente também, pra distrair esse Executor, ele tacou o Corredor, então vou tacar aqui o Exército de Esqueletos, vamos ver quanto tempo que ele demora pra dar o zap né, ó, não deu o zap, foi tranquilo, e vamos de contra-ataque agora galera, com os esqueletinhos lá, ele puxou a minha mosqueteira lá pra frente, então vai dar bastante dano, vou tacar o Barril de Goblins aqui só pra complementar né, ó, ele deu um zap, e show de bola galera, provavelmente a gente vai levar essa torre aí ó, vai ficar por um tiro, show de bola, a gente já levou dano nas duas torres né, mas as duas dele estão praticamente mortas, e vamos lá de novo aqui com o Gangue de Goblins, tentando colocar, acho que dessa vez ó, ele colocou o Executor no lugar certo, no lado certo, e vamos lá, de Gigante aqui com a mosqueteira, que ele vai ter que gastar tropa pra defender, resolveu atacar né galera, com tudo, então vou botar os esqueletinhos aqui atrás, o Barril de Goblins ali, pra distrair o Executor, mas foi meio atrasado o Barril de Goblins né, não valeu não, mas pelo menos a gente defendeu a torre, a da esquerda ali a gente já levou com o Gigante, mais uma Gangue de Goblins aqui pra levar a torre da direita também, ele deu um zap, vou defender o Corredor aqui com a Horda de Servos, vamos ver galera, o que ele tem ali pra defender a Horda de Servos agora, ó, tem já o Executor, vai defender muito bem, levamos a torre dele ali com as Fleches, e isso aí galera, faltam 10 segundos a partir de nós, vou botar os esqueletinhos lá atrás, pra chamar a atenção do lançador ali, a mosqueteira já vai bater no Corredor, e show de bola, conseguimos levar as duas torres do adversário, as nossas duas torres não ficaram muito inteiras né, levaram bastante dano, mas a gente tava com o controle da partida, no final ali a gente nem tava botando mais carta né, show de bola, então beleza, vamos lá, vamos jogar mais uma partidinha aqui direto, pegamos aqui o Ruanda do Rayapura Squad, deve ser Rayapura né, e é isso aí, essa mão aqui nossa não tá muito boa né, então eu vou sair com os esqueletinhos aqui dividindo, que é o único jeito aqui de eu aproveitar o Elixir, ele já vem com o Espírito de Gelo também, pra não desperdiçar, colocou o Executor ali na direita, vamos com a mosqueteira aqui bem recuada, o Gigante ali pra distrair o Executor, do mesmo jeito que a gente fez na outra partida, mas ó, e ó, dessa vez ele tem a bola de fogo, mas não matou a mosqueteira, ainda bem né, e ela acabou matando o Executor ali, e é isso aí, ele tem a Torre Inferno, então vamos aqui com o nosso Barril de Goblin, enquanto o Gigante não morre, a gente dá dano, ele já gastou o Zap né galera, e olha quanto dano que a gente tá dando na Torre dele ali ó, é isso aí, deu mais de mil de dano nesse combo aí de Gigante com a Mosqueteira, que ele tentou defender ali só com a Torre Inferno né, e deu o Zap em cima da Mosqueteira também, porque ela ainda tava viva né, e vamos lá, de novo aqui com os esqueletinhos dividindo, é mais ou menos a mesma mão que a gente saiu no começo do jogo, então não vamos mudar né, vamos só esperar aqui ó, colocou o Executor na esquerda, então vai a Mosqueteira na esquerda também, pra defender, vamos colocar o Gigante ali pra distrair, provavelmente ele vai tacar a Bola de Fogo, mas tá tranquilo, a gente já viu que a Mosqueteira fica viva, então vamos com o Gigante pra distrair ali o Executor, a Mosqueteira mirou no corredor que foi muito melhor, e eu vou aqui galera, com o Balão aqui, porque eu acho que ele já gastou bastante Elixir, e vamos ver ó, ele tacou a Torre Inferno e conseguiu defender bem né, a gente não vai conseguir passar com o Balão né, compensação na esquerda ali, o dano tá sendo forte né, show de bola, viramos ali a torre da esquerda dele, já tá com mais dano que a direita, só nesse ataque aí de Gigante né, e as nossas duas torres estão com mais de 2.000 de vidro, que é muito bom, então vamos lá, de Barril de Goblins, vou forçar ele a gastar mais o Feitiço aí, ó, foi o Zap dessa vez, eu não reparei se ele tem espelho galera, mas eu acho que talvez ele tem, porque eu não sei se eu vi ele tacando dois Zaps aí seguidos, não sei, vamos lá, agora ele tacou o Executor depois de mim né, pelo menos dessa vez ele fez certo, vamos aqui com o Exército Esquerido, para não desperdiçar o Elixir, o Gigante aqui na frente né, porque a Mosqueteira ainda vai continuar viva, ele vai ter que gastar o Zap ali se ele quiser, vou tacar também a Horda de Servos, que ela distrai bem ali né, a Torre Inferno, e dessa vez a gente vai passar com o Gigante né, vou defender aqui do jeito que dá aqui na minha torre da direita aqui embaixo, vou tacar a flecha lá em cima, e conseguimos levar galera, tranquilo aí a nossa Torre da Esquerda, e olha lá, a Torre e o Executor estão virados no Gigante, a Mosqueteira ó, conseguiu dar três tiros aqui na Torre dele ainda, na Torre da Direita, e a outra partidinha que está encaminhada para a gente aqui galera, vou com o Exército Esqueletos, o Balão aqui também para poder fazer ele gastar a Elixir do lado de lá né, ó, teve que tacar a Torre Inferno, e é isso aí galera, mais uma partidinha tranquila, essa foi uma Coroa só, mas se continuasse ali a gente ia levar mais uma né, vou mandar aqui um bom jogo para ele aqui né, já que ele deu essa risadinha aí, e é isso aí galera, esse deck ele é muito legal, é muito bom para defender, você viu ali de vez em quando eu deixo levar algum dano mesmo nas torres, mas isso é importante para você poupar seu Elixir na defesa, e ir junto com a sua carta que já está indo na frente, fazer um combo né, para poder fazer um ataque mais forte, mas beleza, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, aquele abraço do Major.